Um dos discos mais aguardados aqui na Dolzintes Brasil, clássico, Bob Sinclair, Love Generation. Esse é o que tem a melhor versão, hein? Versão mais tocada e tocou em todas as pistas de dança do mundo inteiro. Disponível aqui na Dolzintes Brasil. Acessa lá, www.dolzintesbrasil.com Acessa lá, www.dolzintesbrasil.com Acessa lá, www.dolzintesbrasil.com